120X Moda Country Ítalo Myron Fotografias e Filmagens Música As flores quando é de madrugada O seu perfume no ar exalada A madeira quando está vincida Deixando o sol em quente estrada E aí? Pois vai agotando o ciganudo de patada Sai todo enquanto a sua espada Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Chora, Rio! Música Música O rumo que fugiu do laço Vem fugir de carne e verde Foi topar com maianeta Mas tá loucado na estrada Quem pegava na planeta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na bebreira O rumo que fugiu do laço Agora é assim, ó A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia Tá bom falar um verso Quem não gritar vai tá na unha do capeta Ele não gostar do rei do gado e fazer medo Tá na unha do capeta Aô! Aô! Deixei quem não gosta Criança na mamadeira Já está fazendo careta Até o leite das crianças E o droga na chupeta Já está pagando o papo Até brilho de profeta Com brilho de dedo duro É pimenta mamadeira Sopá de carbo de vidro É bloquete de cadeira A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia Ele não for filho de Deus Tá na unha do capeta Morena bonita, do dente aberto Vai do pagode, o barulho é cedo A vida mora e tão desculpado Eu sou casado, mas não sou cedo O dedo de agora é muito esquisito Dessas moçinhas usando os cabelos Nas canelas, vizade de parque As moças de hoje eu não faço em mim Cadê a galera no chapéu, ei! Se vacina! Segura no pãozinho No estado de Goiás o teu pagode está mandando O pazar do Pai do Miro em Brasília é soberano No repito da viola, garrafo e chanhando Vou fazer minha rede, a vida e os pedidos paulistanos Adeus que eu já vou embora Eu vou embora Eu vou embora Me chamando É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra voer todo no queijo de minhas É pra beber todas pingadas no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra voer todo no queijo de minhas É pra beber todas pingadas no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina A paixão que eu sinto nessa menina Chora, viu? É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra voer todo no queijo de minhas É pra beber todas pingadas no Brasil É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pracher com os piquinhos do Goiás É pra fazer um Gigiino do Goiás O amanhecer de mí Nem bater o valeu É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra voer todo no queijo de minhas É pra beber todas pingadas no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com os meninos reais É pra ouvir todo o queijo de mina É pra beber todas as filhas do Brasil A paixão que eu tinha nessa menina Essa paixão é quem? Parece até Cuiabá Tô pra ser igual criança E tá com esse meu mar Tô feliz demais da conta Agora o peito de sol As dores que já sofreu É como na casa Tua mudança me livre E bateu e valeu É pra acabar com os meninos reais É pra ouvir todo o queijo de mina É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Aleuz! A objectiva! A atividade com o mocinho Amor station Tiva de sol Servido de lula Tiva de sol Um, dois, três, quatro, já veio, quando já veio, pra gravar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza junto do povo se acabar Mas pode ficar sossegado, todo dia eu tô bebendo, eu tô pagando Só caí um jovem de vacia, tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tribunho pobre Minha história é tão comum, enquanto toda a gente Ainda ontem chorei de saudar Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Tchau, tchau Pode ficar sossegado, todo dia eu tô bebendo, eu tô pagando Ao caí um jovem de vacia, tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tribunho pobre Minha história é tão comum, enquanto toda a gente Ainda ontem chorei de saudar, mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Ao caí um jovem de vacia, tô sofrendo, mas tá passando